Música Disputou-se este domingo, dia 27 de março, a Taça de Portugal de Maratona de XCM. Cerca de 300 atletas lutaram por um lugar no pódio desta que foi a primeira etapa a contar para a Taça. A campeã nacional, Melissa Maia, alcançou a liderança desde o início da prova, tendo conseguido arrecadar o primeiro lugar em Elite Femenina. É sempre bom voltar a competir em BTT, tenho preparado um bocadinho a época, feito etapas por duplas, senti-me bem, fiz uma semana de descanso após ter feito o Geo Tour, estava um bocadinho cansada, foi voltar a descansar e fazer o melhor que podia na prova. O pódio de Elite Femenina foi ainda ocupado por Joana Monteiro e Maris Meier. Música 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 David Machado superou os 81 quilómetros de prova, tendo-se sagrado o grande vencedor. Uma prova muito dura, foi sempre o início da Taça, nunca sabemos como é que estão os nossos concorrentes, mas foi muito bom. O percurso é ótimo, adoro aqui a zona de Melgaço e hoje teve um dia espetacular, porque os outros anos tem estado chuva, o frio, o dia teve ótimo, o percurso era como eu gosto, duro, e juntou-se o útil ao agradável e consegui vencer em Melgaço com esta quantidade enorme de atletas e de qualidade, foi ótimo. O segundo lugar foi disputado num sprint final entre Roberto Ferreira e Filipe Francisco, onde duas centésimas de segundo definiram o pódio. Música Jorge Rocha, diretor da Federação de Ciclismo, explicou que esta prova se revelou exigente para os atletas. Esta prova foi dura, é um sobe e desce constante. Eu passei pelas zonas de abastecimento, pelas quatro zonas, embora elas fossem repetidas, em números impares e pares. E realmente dava para ver que o circuito de uma zona para a outra descia bastante, uma altitude bastante baixa e depois para ir para a zona de abastecimento era, em pouco mais de 10 km faziam outra vez uma ascensão bastante elevada. E portanto, daí o grande, o grau elevado de dificuldade, a nível físico, naturalmente. Depois há o outro da destreza que nas descidas ajuda, essencialmente, e que os mais ágeis, naturalmente, aproveitaram isso em favor dele. Música O Ponto Emelgar-se, mais uma vez, foi o palco de um grande evento esportivo, uma prova da Taça de Portugal. Estamos muito satisfeitos, tudo correu da melhor maneira. A prova foi do agrado de todos os atletas, de quem vem assistir. E portanto, é com muito agrado que, mais uma vez, realizamos aqui um grande evento esportivo. E, efetivamente, a realização desta prova já vem na sequência de uma aposta que nós temos feito já há muitos anos, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, com a Associação de Ciclismo do Minho. Mais uma vez, levamos a cabo mais um grande evento esportivo. E, obviamente, que temos com isso outros objetivos para além da promoção da atividade esportiva. Na categoria de e-bike, Carlos Brás foi o grande vencedor. Em Master 30, o primeiro lugar foi ocupado por Ângela Gonçalves e José Oliveira. Ismael Graça venceu na categoria de Master 35. Em Master 40, foi Raquel Santos e Tiago Lopes quem levou o troféu da vitória para casa. Hugo Velho alcançou o primeiro lugar em Master 45. Já em Master 50, foram Filomena Paulo e António Marques os vencedores. Em Master 55, Reinaldo Luís liderou a prova e conquistou o primeiro lugar, assim como Adelino Cruz, em Master 60. Manuel Pinto venceu na categoria de Master 65. Roberto Soares subiu ao topo do pódio do Paraciclismo C, bem como o Tiago Graveiro, em Paraciclismo D. A próxima prova acontecerá dia 25 de Abril em Alte, em Lowland. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri